No Unisc Notícias, desta semana, você vai ver. Dia da Consciência Negra é celebrado na Unisc. Emovida sofre com a baixa de estoque nesta época do ano. Comércio Santa Cruzense abre 560 vagas temporárias. Unisc Notícias começa agora. Fique com a gente. Música No dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, o grupo de trabalho pela promoção da comunidade negra em Santa Cruz do Sul, o GT Afro, com o apoio do Diretório Central de Estudantes, o DCE, e da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da Unisc, promoveu o décimo encontro universitário de negros e negras. Veja como foi. Ao som de black music e ritmos de artistas negros do Brasil e do mundo, o encontro proporcionou um momento de integração, comemoração festiva e bate-papo. Para o coordenador do grupo GT Afro, Cláudio Alves Ferreira, é uma grande conquista comemorar neste dia os 10 anos do encontro universitário de negros e negras. Eu acho que é um momento de refletir a resistência negra dentro da universidade, nesse décimo encontro de negros e negras. Acho que é importante frisar que o encontro acontece na universidade, e não é um encontro da universidade. Acho que isso é alguma coisa que talvez a gente possa estar trabalhando nos próximos encontros, porque esse momento, para nós, enquanto negros e ativistas do movimento negro, nós acreditávamos que esse encontro deveria passar de encontro. E até agora ele não passou de encontro. Não tiramos a importância do encontro, porque ele vem discutir, ele vem debater as questões envolvendo a comunidade negra. Porém, a gente pretende algo mais com esse encontro. Então, esses 10 anos de encontro, é um momento para a gente avaliar, projetar e ver como é que a gente caminha dentro da universidade a questão da comunidade negra. Hoje é um dia de grande importância aqui, também da lembrança da morte, da guerra, do preconceito, de tudo que o movimento viveu dos negros, dos zumbis e dos palmares, mas também é um dia de valorização e de reconhecimento de toda uma etnia, do povo negro, africano, que merece ser pensado e lembrado como uma história que deve pertencer à história do nosso Brasil. Então, nesse sentido, quando mais a gente quer que amplie a participação dos estudantes, dos professores, dos técnicos, para que a gente pense no sentido, inclusive, do que a universidade está acolhendo. O assessor de relações comunitárias da Unisc, Iuri João Azeredo, participa do GT Afro desde 2003, quando o grupo foi formado. Para Iuri, o preconceito com a cor da pele ainda é uma realidade enfrentada pelos negros. Tem diminuído bastante, tem se alterado. A gente observa que a população negra cada vez mais vai conquistando espaços, inclusive na própria universidade. Isso é muito lento, mas é graças a políticas afirmativas que o país tem adotado. E também esses atos simbólicos, como é o encontro universitário, que dizem, olha, os negros, sim, têm espaço dentro da universidade. Isso estimula para que se percebam as pessoas negras como donas também desse espaço e que possam ter essa formação no ensino superior. Mas o preconceito sim existe. Na segunda-feira, dia 12 de novembro, a ASPED, a Associação Santa Cruzense de Portadores de Deficiência Física, realizou o projeto de extensão, arquitetura e saúde, acessibilidade e cuidados. A atividade ocorreu na Praça Getúlio Vargas e a repórter Bianca Cardoso esteve por lá. Pedro Kohlberg já participou de diversos eventos como este, mas na Praça, ao ar livre, é a primeira vez. O técnico do Judiciário conta que este tipo de atividade incentiva e ajuda os deficientes a buscarem novos sonhos. Eu acho que, primeiro, é a questão da inserção, de a gente estar numa sociedade, de ser olhado igual para igual. Em segundo momento, eu acho que isso é muito importante para nós mesmos, de a gente buscar outros sonhos, outros rumos. Eu, por exemplo, aos 44, eu me dei o luxo de entrar numa universidade onde, por cinco anos e meio, eu cursei o curso de Direito e agora, em agosto último, eu me formei em Direito na Unisc. Então, acho que nós temos que, sim, buscar o nosso espaço na sociedade. A gente tem deficiência, a gente tem limitações, mas quando nos é proporcionado uma oportunidade, a gente consegue, sim, mostrar também as nossas qualidades. Acho que desenvolve o nosso potencial, também a inclusão da pessoa, outras pessoas convivendo. Quem não tem deficiência, às vezes, acha que é complicado, que não pode sentar no chão, que não pode fazer certas atividades. E na convivência, percebem que é possível, é só adequar que conseguimos fazer muitas coisas juntos. Eu acho que esse evento foi muito importante e eu gostaria que tivesse outros. O objetivo do encontro é estimular a reflexão da comunidade sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência, enfocando a acessibilidade e os cuidados com a saúde. Jaqueline Lemes, presidente da Asped, ressalta a importância de eventos como este. Eu acho muito bom, muito válido, para conscientizar também as pessoas que nunca estiveram em uma cadeira de roda, para sentir na pele também o que a gente passa no dia a dia, enfrentando na cidade, que falta muita coisa, muita rampa. Diversas atividades, como alongamento, danças, lançamento de folders e um piquenique, fizeram parte do evento. A coordenadora do projeto, Rosane Barques, fala sobre a importância de conscientizar as pessoas. E hoje nós estamos aqui na praça, fazendo o nosso evento anual, que é um evento que esse projeto realiza todos os anos, junto à comunidade, procurando envolver a comunidade, no sentido da gente trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência na comunidade, o que vocês estão vendo hoje aqui, os cadeirantes saindo da cadeira, que as pessoas vejam que o cadeirante tem direito a ter uma vida digna, a participar da sociedade, ao direito de ir e vir, de ir nos espaços públicos da cidade, a ter transporte público, a ter uma moradia legal. Hoje a gente vai ter atividades, por exemplo, avaliando se a praça é acessível ou não. A gente teve agora atividade de alongamentos, que é para o pessoal sair da cadeira de roda, ir para o chão. Então, acho que o nosso maior recado é esse, para que as pessoas se envolvam nessa ação, da inclusão, da acessibilidade, que se a gente não pode diretamente fazer, a gente participe de movimentos, de associações que lutam por esses ideais. São pessoas que têm direitos, como todo mundo, e quem de nós não tem as suas deficiências, sejam elas psíquicas, emocionais, físicas, mentais, todos nós temos algumas. Depois do intervalo, você vai conhecer um grupo que estuda as áreas do conhecimento dentro da zoologia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho